É por isso, justamente por isso que eu tô tentando arrumar um emprego, mas a minha mãe não tá deixando. Mãe, quanto é que tava pagando lá no emprego? Quanto é que tá recebendo? Ai, lá na TV? Ah, tavam pagando pouco, né? Porque... É estágio, a senhora sabe. Mais pouco quanto? Nada. Ele tava te pagando nada, tu tá fazendo essa choração igual um bebezinho, nada? Mãe, é estágio, é assim mesmo que funciona, a senhora não entende nada. Não, eu entendo sim, isso não é estágio, é escravidão. A senhora não precisa decidir por mim, pode deixar que eu decido, se é bom ou não. Tu tá decidindo nem que tu gosta, Maiko, que uma hora tu chega e fala que é hétero, que ela parece com uma mulher. Aí na hora que tu vem homem, 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 homem. Aí vem, pelo amor de Deus, que tu me decidiu... Eu tô me descobrindo ainda, mãe, me deixa viver. Olha, Maiko, a vida vai te mostrar as oportunidades. Ela é boa, talvez. Ela é má, talvez também. A roupa. Entendi. Ai, calma aí. Atende. Meu chefe. Então não atende, você é desgraçado explorador. Não atende não. Melhor eu atender. Eu acho que ele tá querendo me ser gentil. É bom, Rafa, fala. Alô? Sim, Maiko Jackson. O quê? Jura? Mas que babado é esse? Obrigado. Tchau. O que foi que foi? Obrigado por quê? Mãe, o meu chefe ligou pra mim parabenizar, disse que foi a maior audiência no programa até agora e que eu fui promovido. Promovido é quê? De burro pra jumento? Ele falou de dinheiro, então essa promoção não adiantou de nada, né, Maiko? Tem razão. Visto por esse ângulo, a senhora tá certa, sim. Espera, me dá isso aqui, que já começa a coçar meu mamelo de alguma hora. Acabei de falar pra senhora. Dá raiva que eu... Não se mete nos meus assuntos, mãe. Eu decorei na hora que eu tava vendo você ligar. Ah, eu vi. Chega, mãe. Tem DDD. Tá. Educada. Alô? Não, não, Maiko tá falando, não. Ele tem a voz infeminada, mas é a mãe dele. Se não tiver dinheiro, meu filho não trabalha. Ajuda de custo, não. Tu sabe quanto que ele me custou a vida inteira? Eu quero salário. Se não tem salário, ele não trabalha. Obrigado por passar bem. Ai, que... A senhora desligou? Desliguei. Eu não quero... A senhora... Eu não acredito. Eu vou embora dessa casa. Eu não aguento mais ser tratado feito uma criança. Eu quero minha independência. Tá? Eu posso muito bem cuidar de mim. Aqui, ó. Tocando. Para, descontento. Eu me senti vibrar. É meu chefe outra vez. Só um minuto. Oi, sim. Michael Jackson? Sim. Ah, sim? Mentira. Tem? Tá bem, então, assim, o agra... É, nesse quesito eu já não posso me meter. Só um minutinho, sim. Mãe. Meu chefe, de novo, ele aceitou a proposta do salário. Mentira. Tá oferecendo um salário mínimo. Aceita? Não. Muito pouco. Eu também achei que era pouco, só queria uma segunda opinião. Oi, seu coisinha. Não vou aceitar. Obrigado. Passar bem. Opa, pode deixar que eu atendo. Atende. Filha, atende de cabeça baixa para não assustar o moço. Tá bom? Boa tarde. Meu nome é Rogério, sou fiscal de saúde aqui da região. E vem fazer o quê aqui? Fiscalizar a saúde da minha família? Não. Na verdade, é um pouquinho mais grave. Eu fiquei sabendo de um suposto transplante clandestino de órgão. Ah, deve estar falando do pulmão. É. Mãe, o moço vai saber o negócio do pulmão. É pra tu que ela vai doar? Não, não é pra mim, não. A senhora que é doadora? Sou eu, sim. Como vai? Passar bem. Vou muito bem. A senhora sabia que isso é crime, né? Oi? A senhora sabia que isso é crime? Você tem que ter se decidido. Porque uma hora faz campanha, vamos doar sangue, ali não doar sangue. Aí eu vou doar o pulmão com uma coisa muito mais nobre. Aí é problema, não pode doar o pulmão. Então decide o que vocês querem. Acho que a senhora não tá entendendo. Não tô entendendo. A senhora tá proibida de fazer esse procedimento, isso é crime. E vai ser todo mundo preso, todo mundo que tá envolvido nisso. Então é bem melhor a senhora colaborar comigo, me passar o número da clínica. Tá, e eu vou pagar aquela TV ali, ó, que eu comprei. Tá vendo aquela ali? LCD? Full HD com a Z de Dendê. Essa televisão eu comprei, na verdade, com o dinheiro do pulmão. E aí agora eu quero saber como é que eu pago.